Tudo em excesso faz mal, mas hoje eu quero falar da proteína. Atualmente está difundido entre os amantes da malhação que quanto mais proteína, melhor para se ganhar massa muscular. Mas isso está errado. Na verdade, o excesso da proteína pode até comprometer o ganho de músculos. O que se costuma tomar por aí para fazer hipertrofia está longe de ser suplemento de proteína. O excesso desse nutriente sobrecarrega principalmente os rins. Afinal, é dele a responsabilidade de eliminar o excesso que está em nosso organismo. Em casos extremos, o nosso fígado também fica comprometido. Então fica a minha dica para quem quer desenvolver grandes músculos e ficar mais forte. Tenha equilíbrio e disciplina. É assim que você vai conseguir ficar com saúde e bem-estar.